Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos dar continuidade à nossa programação semanal, trazendo aí os debates importantes que precisam ser feitos, dando voz à classe trabalhadora e aos principais setores populares da sociedade. E hoje estou recebendo aqui a Patrícia, ela que é da ocupação Marielle Vive, que está sofrendo ameaça de despejo. E, conforme eu falei aqui, falto reafirmar o canal aqui, procura dar voz aos trabalhadores, então a gente vai dar voz aí a esse importante acampamento que está travando essa importante luta. Então, sem muita demora, Patrícia, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Então, eu sou Patrícia, do MST, sou educadora e estou aí na luta. Maravilha, maravilha. Então, vamos começar primeiro com o nosso bate-papo. Então, Patrícia, eu queria que você falasse um pouco aí para a gente o histórico do acampamento, como que surgiu, como que aconteceu e como que funciona aí dentro. Na verdade, nós fizemos um intenso trabalho de base aqui na região, um pouco preocupados com essa questão da qualidade de vida das pessoas, as pessoas que querem voltar ao campo. Então, fizemos um intenso trabalho em algumas cidades, bairros aqui da região. E aí, com esse processo, no dia 14 de abril de 2018, nós fizemos a ocupação aqui do Marielle Vive. Então, um primeiro elemento importante é esse elemento do nome, Marielle Vive. Fazia um mês do assassinato da vereadora Marielle Franco, e essa relação da identidade da identidade da lutadora que era a vereadora Marielle Franco é muito importante para as famílias aqui, principalmente para as mulheres, para as mulheres negras e também para os sujeitos LGBTs aqui do acampamento Marielle Vive. Então, nós fizemos a ocupação com mil famílias e começamos a organizar aqui o acampamento. Entendi. Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho como que era a situação econômica na região na época que o acampamento começou. Existia muita gente aí precisando de terra, precisando de casa para morar, porque o acampamento, imagino eu, e eu acho que estou correto nisso, não acontece sem ter gente precisando de casa, precisando de terra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. A primeira coisa é que a ocupação também responde a uma questão social muito grave que acontece no país, que é a relação do desemprego e esse espaço que as famílias têm para ter uma comida sã, sem agrotóxico, e poderem gerar renda a partir desse ambiente de produção, de produção de alimentos agroecológicos e sem veneno. Então, isso é muito importante. Um outro elemento, para entender aqui a área, essa fazenda era uma fazenda abandonada, improdutiva, ela pertence a um grupo de empreendimentos imobiliários chamado Eldorado, empreendimentos imobiliários, que não esconde nem no nome a especulação imobiliária. Então, ela estava há mais de 15 anos abandonada e as famílias vão ocupar e vão produzir aqui. Então, produzir, além de alimentos saudáveis, mas também uma vida, uma qualidade de vida. Primeiro, esse exercício democrático da comunidade, pensando que a comunidade se auto-organiza do ponto de vista da saúde, da educação, do lazer, da cultura, do esporte, da organização em relação à manutenção dos bens coletivos, em relação à segurança do território, em relação a esse exercício democrático de participação nas decisões da comunidade. Sim. Outra coisa que acho que a gente poderia aqui conversar muito bem é que uma coisa que chama bastante atenção, e acho que precisa sempre discutir isso aí, quando a gente fala de MST, eu vi aí a bandeira do movimento aí atrás de você, é que nós estamos acompanhando aí no Brasil diversas filas do osso, filas do osso e o absurdo, mais ainda, da fila do lixo. Qual que é a importância aí de movimentos como MST, de ocupações, como a ocupação da Marielle Vive, nesse momento tão triste, onde milhares de pessoas voltaram aí, como o pessoal fala, no mapa da fome? Tudo isso, a situação no país é muito alarmante, pensando que vários trabalhadores e trabalhadoras muitas vezes não conseguem pagar aluguel, estão sendo despejados, muitas famílias passando fome, e aqui nesse espaço, graças a Deus, a gente não passa fome. Nós temos uma cozinha coletiva que serve refeições, três refeições por dia, então são 300 refeições diárias aqui, que a própria comunidade se organiza, a partir de doações, mas também a partir já da nossa produção, então a gente tem uma horta mandala, muito bonita, que produz alimento para a cozinha, vegetais, hortaliças, leguminosas, para a cozinha coletiva, e também já para vender. Então nós vendemos cestas agroecológicas aqui na região, então para a gente isso é muito importante. e, Guilherme, nesse sábado nós vamos, a gente está muito feliz, porque a gente vai receber o certificado de transição agroecológica, que foi uma conquista das famílias, e é um certificado do Estado de São Paulo, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, ao mesmo tempo que é uma contradição, mas estamos recebendo esse certificado de transição agroecológica que muito nos alegra. Então, quando a gente pensa a questão da terra, é muito bonito pensar nessa relação de que se a pessoa tem um quintal, se a pessoa tem espaço para produzir, ela não passa fome, ela consegue viver, pelo menos com aquele básico de plantar uma mandioca, de plantar uma alface, um legume, de criar uma galinha, de ter ovos para comer. Então, para a gente, isso é um ponto-chave da segurança alimentar e da sobrevivência das famílias. Então, para a gente, isso é muito importante. Perfeito, Patrícia. Outra coisa que a gente precisa falar, como é a relação do acampamento com a comunidade em volta dele? Essa área, é importante falar, que eu falei anteriormente, que ela é da especulação imobiliária. Então, primeiro que essa área estava destinada a ser um condomínio de luxo. Como aqui em Valinhos, é uma cidade que vive disso. Então, a gente tem mais 140 condomínios de luxo aqui na região, na própria cidade de Valinhos. Então, quando a gente pensa a região, então, a gente está numa região, sim, conservadora, só que, ao mesmo tempo, é muito interessante, porque existem muitas outras famílias que apoiam aqui o Marielle. Então, muitas famílias aqui da região entregam alimentos, às vezes nem querem entrar no acampamento, porque não conhecem, quando vão querer frequentar, mas existe essa relação também de solidariedade, mesmo das pessoas que moram nos condomínios. Ao mesmo tempo, você também tem pessoas que são contra o acampamento. Mas tem muita gente que presta solidariedade, doando roupas, alimentos para a cozinha coletiva. Então, isso é muito bonito. Professores da região, mesmo organizações, sindicatos, mas também pessoas que não têm vínculos nenhum com nenhuma organização, com nenhuma ONG, mas que também são famílias, às vezes, famílias da classe trabalhadora, mas também famílias de classe média, que vêm aqui e trazem uma cesta básica e deixam na portaria. Entendi. Muito bem. E, Patrícia, eu acho que é importante a gente falar, principalmente para o ouvinte, que muitas das vezes se tem uma ideia errada de que a pessoa que está no acampamento, ela gosta de ocupar os lugares, ela gosta daquilo, como se fosse uma festa. E a gente sabe que não é muito bem assim. Eu queria que você falasse para o ouvinte, que não conhece a realidade do acampamento, como que funcionam as coisas. É, primeiro que as famílias, elas não vêm porque querem, né? Ninguém quer morar no barraco de lona, né? Passar aqui por falta de água. Então, a gente tem um problema aqui, que é a falta de água. tanto é que a gente realizou um ato, né? De distribuição de alimentos aqui na frente do acampamento e que isso, né, resultou, inclusive com a raiva, né, de pessoas, enfim, que assassinou um companheiro aqui na frente, né? O seu Luiz Ferreira. Então, quando a gente pensa no processo do acampamento, ninguém quer vir, passar necessidade no acampamento. Mas as pessoas vêm porque tem uma necessidade, uma necessidade de ter um lugar para morar, um lugar para viver bem, um lugar para produzir, né? Uma vontade de tocar uma roça, de tocar uma terra, de criar galinhas, né? De produzir alimentos sãos. Então, é importante entender que a nossa vida aqui é muito difícil, né? A gente, só depois desse processo do assassinato do companheiro Luiz Ferreira, que a gente conseguiu com a prefeitura o caminhão de água, né? Que, mesmo abastecendo, não abastece todo dia, e também fica uma quantidade de litros de água muito pouco para as famílias. Então, assim, as famílias aqui vivem debaixo da lona, passam necessidade, né? Mas, embora tudo isso aconteça, tem uma relação de comunidade, de... de vivência em relação ao acampamento, que, do ponto de vista da sociedade como um todo, é muito... é muito importante, né? As famílias gostam de viver no Marielle Vivo, mesmo tendo todas essas contradições da situação. E elas vêm para cá por necessidade mesmo. Algumas nem sabem o que é um movimento quando entram no processo, né? Elas vão entender o movimento, participar da comunidade, né? E começam, inclusive, a gostar dessa vida de comunidade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, aqui dentro do Marielle, a gente tem... tem um conjunto de médicos que vêm aqui atender a comunidade. Então, a gente tem pediatra, temos clínico geral, ginecologista, psicanalista, psicólogos, que estão, né, junto com a gente, conseguem, nesse processo, inclusive, garantir o que o Estado não garante, né? A própria questão da educação, né? A educação, a gente teve que lutar muito aqui dentro do Marielle para poder garantir o ônibus e a matrícula das crianças aqui dentro do Marielle, né? Então, a gente teve que entrar no Ministério Público para poder garantir a matrícula das crianças e ônibus para as crianças, que é um direito, né? A gente, por exemplo, trabalha as relações de cultura, então, aqui, cultura e esporte, então, aqui, a gente... Agora, na pandemia, a gente suspendeu, mas nós temos, né? Capoeira, tem time de futebol, masculino e feminino, temos judô, ioga, né? Temos aqui um coletivo de mulheres que combate a violência e também trabalham, que são as Marielles, que trabalham o combate à violência, mas também trabalham geração de trabalho e renda, então, elas produzem mudas, produzem compotas, pimentas, artesanato, realizam feiras, né? Que levam o nosso produto agroecológico para a sociedade de Valinhos e para a região de Campinas e etc. Então, aqui é um... Mesmo com todas as dificuldades e as famílias vêm pela necessidade, mas aqui é um lugar com qualidade de vida, né? Mínima. Mínima. Sim. Ô, Patrícia, deixa eu te perguntar primeiro, né? Em relação a esse assassinato, né? Que aconteceu, que eu acho que é um negócio muito grave. Primeiramente, é o seguinte, por questões de segurança, vocês podem falar o que aconteceu? Se caso sim, eu queria que você falasse mais. Não, isso é público, né? Então, nós estávamos realizando um ato em defesa, né? Para solicitar, porque em vários momentos fizemos ofícios para a prefeitura e fizemos um ato que era um ato simbólico, né? não era nem paralisação aqui da estrada do acampamento, era apenas diminuição da velocidade, né? Para entrega de alimentos, sementes, né? E um pouco essa questão da denúncia em relação da necessidade que é um direito, né? A água é um direito, a ONU já aponta que é um direito humano, né? E nós estávamos realizando o ato e essa pessoa, né? Ela ela cortou, porque o trânsito estava diminuído, parado praticamente, ela cortou o ônibus, ela parou e acelerou. Então, ela tinha intenção de matar e ela acelerou contra uma multidão de duzentas pessoas, né? Não tinham... Foram muitas pessoas que estavam ali. Então, ela acelerou nesse intuito de matar. Então, houve um assassinato realmente, né? E esse companheiro, Luiz Ferreira, para a gente, ele é muito simbólico, porque no período ele estava fazendo educação de jovens e adultos, alfabetização, né? Porque queria voltar a aprender a ler e escrever. Então, inclusive, nós demos o nome da escola aqui, do complexo de educação, Escola Luiz Ferreira, né? Em homenagem ao companheiro. Mas, para a gente, é muito... É muito doloroso esse processo. É muito triste, né? Porque é isso, a gente perdeu uma vida, né? Sim, imagino. Então, é realmente revoltante, né? Depois, esses imbecis aí, né? Porque não tem outro nome, né? Tem a vidraça do carro quebrada e depois fica chorando. É um bando de criminosos. Mas, Guilherme, eu acho que não é tão simples assim, né? Porque, assim... Não, eu sei que não é, mas é que é revoltante... Não, não. Pensando, assim, do ponto de vista da política nacional, esse sujeito, ele também é uma pessoa que foi incentivada por um ódio, né? Que está na política nacional, um ódio contra as pessoas, contra o ser humano, né? Por isso que é revoltante. Não, sim, isso é revoltante, né? Mas é revoltante ainda como que os sujeitos se prezam no papel desse. Mas, enfim, né? O... Eu fiz esse em torno todo, né? para a gente falar um pouquinho aí, né? Dos últimos acontecimentos aí do acampamento, né? Que é a ameaça de despejo, né? Que vocês estão sofrendo. Eu queria que você falasse aí um pouquinho em relação a isso. Então, do ponto de vista jurídico, então, nós estamos nesse processo. A gente teve em vários momentos, né? em primeira instância aqui no município. A juíza do município, em primeira instância, deu esse processo de reintegração, né? Inclusive, o prefeito Orestes, no primeiro dia da ocupação, veio aqui solicitar nossa retirada, né? Mas, a juíza do município pediu a reintegração, deu a reintegração, inclusive extremamente abusiva, no sentido de que no texto, no documento texto da reintegração, estavam questões esdrúxulas do ponto de vista de capturar as crianças e encaminhar para abrigos, né? Era isso que tinha. Nós conseguimos fazer um agravo, né? Para a segunda instância e pôr em xeque um pouco o que estava sendo, porque, de verdade, de verdade, não há provas, né? As provas são muito frágeis do ponto de vista desse processo judicial. Então, quando você pensa nas notas, vacinação do gado, transporte do gado, né? Porque eles justificam o que existia gado aqui anteriormente, a partir de uma rede datária. Mas isso não se comprova, né? Primeiro, as notas são frágeis, os documentos são frágeis, e, em segundo momento, do ponto de vista inclusive a gente fez um levantamento via satélite da área, então não prova que esse documento de georreferenciamento a partir das imagens satélites provam que não existe, né? Essa terra não é improdutiva há mais de 15 anos. Então, a gente conseguiu suspender num segundo momento através da segunda instância, né? Do STJST, do TJST, a gente conseguiu suspender. Na pandemia, né? A gente teve esse documento da DPF, que é um documento que a gente pode falar da questão do despejo zero, né? Durante a pandemia, então, que suspende até dia 3, que é amanhã, as reintegrações de posse urbanas e rurais. só que vem esse dia 3. Então, a gente, se não me engano, ontem, né? Ontem nós conseguimos, através do Barroso, a prorrogação dessa DPF. só que vamos voltar um pouquinho antes. Foi julgado nesse dia 23, né? De novembro, o processo do Marielle. Só que ele foi julgado num momento, né? Que a gente ainda estava sobre a DPF, que é a questão do despejo zero, né? Para as áreas urbanas e rurais. e, a rigor, não poderia ter sido feito, né? Esse julgamento. Então, a gente está com todo esse processo de despejo no Marielle, né? Então, há um... há uma decisão dos embargadores pelo despejo. E a gente está aqui, organizados, né? Firmes e lutando contra esse despejo. Porque, assim, hoje no Marielle são mais de 450 famílias, né? Por volta de mil e tantas pessoas, 150 crianças, né? Algumas recém-nascidas, muitas, muitos bebês, né? De... De um... De um ano, enfim. Então, nós estamos em processo de luta contra esse despejo. tá certo, Patrícia. E, ô, Patrícia, né? É uma coisa que também também revolta, né? Porque o... o... o Estado, né? Ele, né? Ele garante a repressão, né? Mas não garante o... assistência mínima, né? Para quem está mais precisando, né? Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, né? O Estado... O Estado tem negligenciado muito essa área? Não, o Estado negligenciou o tempo inteiro, né? Todas as coisas que nós tivemos no Estado foi muita conquista. Porque um dos argumentos, né? Que as famílias não são da região, né? E a maior parte das famílias são da região, sim, né? Tanto é que elas moram aqui há três anos e sete meses. E o Estado ele vem negando o tempo inteiro, né? O direito, né? E a gente só consegue o direito garantido com processos. Processos jurídicos, processos de luta. E assim que a gente tem visto o direito garantido em relação à condição das famílias. Quando a gente pensa mesmo a questão da terra, né? Está lá na Constituição que toda a terra improdutiva ou toda a terra advinda de que tenham pendências pendências fiscais ou toda a terra que não cumpre com as leis trabalhistas elas devem ser destinadas à reforma agrária e essa lei não é cumprida. A gente tem aí no Estado muitas terras públicas que poderiam ser destinadas à reforma agrária e ela não é destinada. então o Estado o tempo inteiro nega o direito o direito que está lá na Constituição então o direito à terra a reforma agrária o direito à educação o direito à saúde então quando a gente pensa na saúde no início do acampamento houve várias gestantes que foi negado o direito ao pré-natal e a acampada teve que desistir da luta porque foi negado o direito ao pré-natal aqui no município e foi com muita luta que a gente conseguiu garantir algum direito então hoje todas as famílias inclusive são cadastradas na assistência social do município mas não foi porque o prefeito quis foi com muita luta mesmo foi com reconhecimento social foi com processo de organização para o reconhecimento sim outra coisa que me chama atenção aí que eu acho que até cheguei a comentar com você ontem é a questão desse despejo zero a gente sabe eu acho que o Pinheirinhos aqui na minha cidade sabe que mostrou para o Brasil para o mundo que quando querem não respeitam a justiça e inclusive passam por cima de decisões que já foram tomadas não corre o risco de acontecer a mesma coisa aí na região o Pinheirinho falou isso ontem para mim a gente estava conversando e fiquei pensando nisso é na verdade a gente espera que o estado democrático republicano prevaleça em relação à questão das leis porque tem todo um processo toda uma recomendação do ponto de vista do Ministério Público da Defensoria Pública do Estado de São Paulo inclusive federal em relação aos processos então a gente espera que o estado cumpra com essa obrigação do estado de direito a gente só está exigindo um estado democrático então nós esperamos tanto do município fazemos um apelo para o município que cumpra com as obrigações do estado de direito sim que vamos me perguntar quem que é o dono mesmo dessa terra na verdade são nome de pessoa é um conjunto de é um conjunto de sócios então a gente tem aí desde a oligarquia da região representada pelo Antônio Andrade Antônio Andrade Egídio mas também é Madia inclusive Capital Internacional Chinês só para você ter uma ideia é um conjunto de associação da especulação imobiliária mesmo aqui da região então na verdade as relações de poder econômico tem prevalecido aqui entendi e quais são as próximas ações de luta de vocês para manter o acampamento nós acreditamos que só a luta muda a vida essa é a primeira coisa então nós nos mantemos organizados enquanto comunidade primeiro para responder a comunidade de defesa do território isso é muito importante para a gente e a gente no sábado eu falei para vocês a gente vai fazer esse processo de recebimento pela Secretaria do Estado de São Paulo da Agricultura do do certificado de transição agroecológica né graças a um conjunto né de pessoas que apoiam a nossa luta pessoas e organizações né que trabalham aqui com assistência técnica do ponto de vista da agronomia do ponto de vista agroecológico agroflorestal também teremos o almoço da resistência aqui no sábado então isso é importante né e a gente também todo mundo que quiser aí né escrever para prefeita para os embargadores responsáveis depois Guilherme você pode pôr aí no canal o link né para poder escrever para eles para a própria juíza de Valinhos em relação a essa questão é do despejo então isso é importante e aí a gente terá um almoço aqui da resistência no sábado e nos manteremos em luta né porque só a luta muda a vida opa eu tô pensando no topo aí em Campinas nesse venha 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 será bem-vindo tá aqui no lado será bem-vindo maravilha e vocês têm recebido aí bastante apoio aí dos movimentos dos sindicatos sim 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 é a gente costuma falar que o Marielle não é não é só do movimento dos trabalhadores rurais sem terra mas o Marielle é também uma resistência né em relação a esse estado de direitos né de pensar em direitos da população e quando a gente pensa na questão dessa aliança Campo Cidade a gente tem recebido muito apoio como eu falei pra você no início desde os moradores né aqui de Valinhos mas também dos sindicatos dos partidos a maior parte dos partidos né progressistas né você poderia citar quais PT PSOL PSTU UNE é é movimentos populares movimentos de moradia é CMP então a gente tem assim um conjunto né e aí me perdoem nessa relação de que assim realmente todos os movimentos organizados aqui da região tem prestado apoio ao Marielle é é mandatos progressistas também tenha feito muito apoio ao Marielle e quem seria esses mandatos seriam seriam muitos eu vou aqui cometer o erro de esquecer mas são todos os mandatos do PT do PC do B do PSOL é que são né do ponto de vista da da democracia né representantes aí legítimos em relação ao processo que a gente vem vivendo é então do ponto de vista tanto do município mas também da região né que a gente pega Campinas Limeira Americana é Sumaré Hortolândia entendi e e do âmbito estadual e do âmbito federal também a mesma coisa né PC do B PSOL PT né então a gente tem é vários deputados estaduais federais que vem tem feito né é tanto visitas mas também moções de solidariedade através de vídeos através é da campanha Marielle fica né porque a gente aqui tá num numa região que é a Serra dos Cocais né então é uma área de preservação e condomínio não preserva só o movimento sem terra consegue é condições de organização para a preservação da área do ponto de vista de cultivo agroecológico de preservar as nascências porque nós defendemos o meio ambiente e não contaminamos né os lençóis freáticos isso é muito importante para entender o que o movimento defende como um todo né a gente defende a vida é é muito impressionante isso porque aqui em São José ou Patrícia não sei se você tá sabendo né a prefeitura morre de vontade aí de desalojar os moradores aí do do banhado né e e o que que acontece é esses mesmos moradores do banhado são também aqueles que mais preservam o meio ambiente da região daqui da cidade né é o Patrícia né uma coisa que eu acho que seria importante a gente conversar aqui né em relação a questão né nesse caso né aconteceu um dos piores dos cenários né da ocupação ser desalojada né pra onde que essas pessoas que estão estão aí né vão né porque acho que seria importante aí falar pro ouvinte é a gente acabou de fazer um processo de luta né de denúncia no INCRA em relação a várias áreas nossas mas também ao Marielle é no próprio STJ né anteontem é inclusive na assembleia na 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 alesp e a gente quando esteve ali no TJ SP né que é bem ali perto da CER então o que a gente deu pra reparar é que isso com os dados né não sei o que estou falando mas os dados em relação ao número de moradores de rua né inclusive aqui no acampamento aqui no município se não tiver morador de rua é porque o acampamento acolhe essas pessoas então essas essas famílias elas não tem pra onde ir então inclusive eu faço um apelo aos ouvintes né em relação a denúncia de direitos humanos né porque é isso as famílias não tem pra onde ir elas vão pra rua né então é um crime o que está acontecendo aqui em relação ao Marielle quando a gente pensa é não é STJ do estado que está fazendo que votou a favor do despejo do Marielle isso é um crime e é isso que a gente tem que denunciar isso é crime primeiro é um crime durante a pandemia você despejar famílias mas também é um crime você despejar famílias em pleno natal né e é interromper um sonho porque as famílias aqui tem um sonho um sonho de ter um pedacinho de terra pra plantar de ter um sonho de ter um pedacinho de terra pra criar uma galinha pra viver né pra viver com qualidade de vida pra deixar seus filhos soltos sem a preocupação que sabe que a comunidade também zela pelos filhos que é da comunidade então é uma interrupção de sonhos e o que o STJ fez foi um crime né eu não sei como é que esses embargadores dormem à noite conseguem encostar a cabeça no travesseiro né e dormir à noite pensando que eles estão despejando mais de 450 famílias né mais de 150 crianças aqui do acampamento e que não tem pra onde ir pra onde vão essas famílias eu ia perguntar pra esses desembargadores pra onde vão essas famílias exatamente já que você citou essa questão né uma coisa que me deixa também bastante revoltado né é que enquanto esses mesmos essas pessoas aí votam né pelo despejo aí de vocês aí são os mesmos que se a gente olhar os privilégios se duvidar tem até auxílio moradia né eu queria que você falasse um pouco o que que você acha sobre sobre isso é porque na verdade eu acho que é importante é importante que a prefeitura cumpra com a lei né inclusive com as orientações né federais em relação é ao o STJ STJ por exemplo em relação às orientações em relação aos cuidados com as famílias então eu espero que a prefeitura cumpra se isso acontecer é mas a gente ao mesmo tempo fica muito preocupada né muito preocupada em relação à condução mas que também as que o direito que 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 os direitos humanos sejam cumpridos tá mas e em relação né aos privilégios desses juízes aí a pergunta é né você acha injusto esses juízes que tem seus privilégios tem seus altos salários desperjarem né trabalhadores dos seus locais de moradia é do ponto de vista seja do direito como um todo eu acho que a justiça foi injusta né então quando a gente pensa em todos os privilégios os salários etc acho que eu não porque de verdade em verdade esses que tem privilégio eles tem né uma cama confortável né muitas vezes ar-condicionado tem água na torneira que as famílias aqui não tem né a gente muito luta pra poder ter água aqui na no acampamento é e realmente a sociedade como um todo ela é injusta e a justiça não foi cumprida né entendi certo e ô Patrícia né pra gente finalizar aí o nosso papo né eu queria te perguntar mais algumas coisinhas né que eu acho que seria importante aí pro ouvinte entender bem né tão grave que essa decisão tomada né a primeira coisa que eu quero te perguntar né é assim se você tem percebido assim vendo assim a cidade como todo Valinhos Campinas um aumento da população de rua sim temos percebido sim é não só eu percebido mas como os dados oficiais falam do aumento da população de situação de rua por quê de que hoje com o preço do aluguel né é uma quantidade muito grande de trabalhadores que no momento anterior né antes do governo Bolsonaro eles estavam subempregados né hoje eles estão desempregados não tem nem o bico pra fazer né então muitas vezes as famílias não conseguiram arcar com aluguel então quando a gente olha né eu tava fazendo um relato lá em relação a Praça da Sé e é isso hoje você não vê só aquele indivíduo sozinho na Praça da Sé mas você vê famílias né famílias na Paulista na própria Avenida Paulista que você não não era comum ver isso mas famílias inteiras morando em barraca de campo né com crianças né com cachorro convivendo na mesma barraca então é um absurdo né um absurdo o aumento da pobreza o aumento dos despejos o aumento da quantidade de famílias né que não conseguiram arcar com aluguel e foram despejadas né de suas casas sim e e e vocês receberam pelo menos uma contra proposta né por parte do da prefeitura dos órgãos públicos não nenhuma ainda que a rigor do ponto de vista jurídico só depois do dia 3 que a gente vai ser oficializado né em relação a essa questão do despejo né então é embora a gente denunciou inclusive a prefeitura recebeu vários e-mails de denúncia em relação ao processo de despejo das famílias do Marielle né ainda não conseguimos né dialogar que a prefeitura nos receba para dialogar sobre a situação das famílias aqui inclusive é um apelo né que a prefeitura dialogue conosco o movimento sem terra e as famílias aqui que estão na área e que estão angustiadas né de qualquer forma estão angustiadas a situação aí tá você percebe que tá bastante tensa né claro entre as famílias claro entendi porque assim ó Guilherme vamos pensar a família que assim primeiro que as famílias moram aqui né então todos os seus pertences né cama guarda-roupa ferramenta de trabalho estão aqui no acampamento né então é isso é o de menos porque o mais importante é isso as pessoas se preocupam com a sua mãe que é mais tem mais de setenta anos se preocupa com o seu filho que é uma criança que é um adolescente então o bem mais importante para as famílias né além dos seus bens pessoais é a própria são os seus entes queridos são a família então as famílias estão muito angustiadas entendi e e para a gente finalizar aqui o nosso papo ô Patrícia né a gente sabe que a situação da pandemia aqui no Brasil né dos tempos para cá melhorou por conta da vacinação né mas né como nem tudo é flores né nesse momento tão conturbado a gente está correndo o risco de uma nova variante ainda que não se sabe muito bem né o o que que ela é e também né é e a gente está acompanhando né um aumento de casos na Europa muito por conta dos movimentos antifacina mas também né é mas que afeta as pessoas que estão vacinadas né muitos se falam aí né na pandemia toda e com razão né eu antes de receber a segunda dose eu cumpri a risca né é o chamado fica em casa né mas e aí mas fica em casa mas tira a moradia daqueles que né daqueles que porventura tem uma casa tira a moradia dessas pessoas né o que só é essa é então nós temos a felicidade né de ter uma comunidade organizada aqui isso é muito pra gente é muito êxito né é do ponto de vista da democracia popular aqui dentro do acampamento então a gente é cuidou muito 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 dessa parte da relação da saúde do controle da pandemia aqui dentro então da relação de identificação de pessoas que estavam né com sintomas gripais né então isso é muito importante então as pessoas que estavam com sintomas gripais até hoje né que a gente identifica fica isolado no barraco a gente leva comida é a gente conseguiu inclusive um teste em massa aqui do Marielle Vive né em relação a se tinha covid ou não então a gente consegue fazer esse controle com a comunidade todo mundo usando máscara né então a gente graças a Deus a gente não teve nenhuma perda no Marielle de nenhuma vida humana né então a gente tem essa felicidade pra contar diferente do Brasil como um todo né então vocês trataram melhor a pandemia do que o governo federal e os governos não tenho dúvida não tenho dúvida a gente tratou assim porque a gente tem uma comunidade embora né nós temos muitos trabalhadores aqui que saem pra fazer bico né principalmente na construção civil nos trabalhos domésticos etc mas mesmo assim a gente conseguiu ter um controle aqui mesmo quem foi identificado como covid que a gente conseguiu testar etc a gente conseguiu isolar né e a comunidade deu toda assistência pra poder pra poder que essa pessoa se recuperasse e não contaminasse outras aqui dentro do acampamento pra gente isso é muito importante nosso setor de saúde funciona aqui que é uma coisa assim espetacular espero que você venha mesmo aqui pra conhecer aqui no sábado vamos ver vamos ver vamos ver se tudo rolar bem eu apareço por aí é o patrícia né né mas acho que é interessante acho que também seria interessante falar o estado pelo menos ofereceu o uso de máscara álcool gel como que vocês organizaram em relação a isso é na verdade o estado não ofereceu né é muito importante que a solidariedade né dos vizinhos aqui do município de pessoas que não são vinculadas a nenhuma organização mas também as organizações partidos ONGs ajudaram a gente em relação a isso né então com doações de máscara álcool gel isso foi muito importante pra gente né e tem sido até hoje que a gente tem conseguido garantir inclusive pessoas que confeccionaram máscaras pra enviar pra gente né então a gente tem recebido muita solidariedade da sociedade como um todo aqui da região tá certo e né e assim eu queria que o senhor falasse pro ouvinte por exemplo caso essas pessoas são despejadas elas ficam indo na rua né e aí assim como que eu queria que você falasse como que fica aí o combate à pandemia porque né queira ou não são pessoas que acabam sendo né tipo fator de transmissão né que acaba ajudando na transmissão do vírus né caso fossem despejadas queria que você falasse um pouco sobre isso não primeiramente que eu volto a dizer que despejo na pandemia é um crime é um crime então é primeiro as famílias não tem pra onde ir essa é a primeira questão e a segunda questão é que é sim as famílias que não são organizadas correm o risco mesmo de morrer pela covid como o governo Bolsonaro tem propagado o tempo inteiro né sim e eu falei que isso aí seria o último bloco mas o papo tá bom né só pra estender um pouquinho né se me permite é é você falou aí né da questão aí de coletivo aí das mulheres né acho que dos Marielles né Marielles 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 né e também de toda a relação aí do né de combate às opressões como LGBT né eu queria que você falasse qual que é a importância dessas pautas aí pro acampamento né porque eu vejo né é que há um né digamos assim um desleixo aí do estado aí pra tratar dessas questões e que os movimentos sociais estão né de 10 a 0 né no combate né nessas pautas não a primeira coisa é que no Marielle por mais que também aqui né não é nenhum não é não posso dizer que aqui é mil maravilhas a gente tem todas as contradições que toda sociedade tem né só que uma das coisas que nós presamos é o combate à violência contra a mulher isso é algo que a gente não abre mão é e a gente faz o cuidado que é algo muito difícil que é a relação de escutar inclusive de fazer mediação né entre o conflito entre os conflitos né então isso é algo muito importante que a gente vem defendendo tanto do ponto de vista da questão da mulher mas também quanto sujeito LGBTs né a gente a gente tem um coletivo de LGBTs aqui que é muito protagonista no processo de organização do acampamento e a gente fica muito feliz né eu enquanto mulher a relação de defesa é porque em briga de marido mulher aqui no Marielle a gente mete a colher a gente mete e realmente a comunidade muito na observação discussão volume alto de voz sempre se há alguma violência a gente senta e vai para a discussão a discussão coletiva de pensar por que que isso está acontecendo o que que a gente faz para melhorar dá para continuar convivendo não dá então isso é muito bonito né dentro do movimento a nível nacional mas aqui no Marielle a gente tem sido exemplar em relação a isso mesmo com todas as contradições né agora a gente está fazendo um grupo aí né de homens para inclusive entender o conjunto de violências né e para os homens também poderem falar a gente tem grupo das mulheres que são as Marielles mas também estamos formando aí o grupo dos homens para também discutir as suas fragilidades e pensar aí na emancipação né da humanidade né para pensar é um pouco nos nossos limites e o que a gente pode fazer a partir da comunicação né a partir do diálogo porque esse é o exercício que a gente faz no Marielle nas assembleias nas reuniões com a comunidade né em tudo que a gente faz é o diálogo isso é importante porque as pessoas perderam essa essa característica que é tão humana que é falar com o outro dialogar refletir sobre a realidade é isso que a gente tenta exercitar aqui no Marielle que é tão bonito então acho que é isso né então a gente está quase chegando aqui às 22 horas da noite né então Patrícia quero agradecer aí por você ter aceitado o convite né acabou meio que surgindo de última hora né mas acho que foi certo fazer isso né por conta né da necessidade né de vocês né e da questão do despejo e tudo mais então quero agradecer por você ter aceitado o convite e passar a bola de novo pra você fazerem pra você fazer as considerações finais a primeira coisa Guilherme obrigado obrigado pelo canal da gente estar podendo socializar esse processo essa é a primeira coisa a segunda coisa é um apelo aos ouvintes nessa relação né de poder divulgar o que está acontecendo aqui nessa relação de despejo de 450 famílias né mais 450 famílias aqui dentro do acampamento né então também poder socializar com outras pessoas pessoas que não estão com esse conhecimento essa denúncia né de crime de injustiça de despejo em plena pandemia então gostaria de fazer um apelo aí aos ouvintes em relação em relação a denúncia né quem puder depois eu encaminho o Guilherme socializa aí com o canal os canais de denúncia de encaminhar esse apelo para a prefeita para a juíza do município para os desembargadores essa denúncia sim e eu acho que uma coisa que seria importante perguntar também assim quais são os mecanismos também que a pessoa pode ajudar o o o acampamento assim tem alguma conta pix né né inclusive se você puder passar né para poder divulgar pode pode passar não eu posso passar agora sim uma das primeiras coisas é a denúncia é socializar com a família né essa denúncia que a gente está falando cada um individualmente mandar lá o o e-mail para os órgãos responsáveis que a gente acabou de falar é também a gente recebe doações né então a gente organiza doação de roupa alimentos né para nossa cozinha comunitária então feijão arroz óleo enfim o que quiserem doar é e aí também eu coloco lá a questão da campanha né do despejo é eu posso colocar para a gente poder pensar em relação a essa questão de quem não possa vir aqui né na que assim o mais interessante Guilherme é vir aqui conhecer a comunidade para entender para além do meu discurso para além da minha narrativa o que é o Marielle porque o Marielle é o exercício da democracia popular então para além disso venha conhecer o Marielle beleza maravilha então mais uma vez aqui agradecendo a Patrícia agradecendo também a você que nos acompanhou até até o final deste vídeo peço aí que se inscreva no canal podcast mesa de debates de tudo um pouco vai lá no botão de se inscrever se comentem nesse vídeo né tirem suas dúvidas façam seus comentários aí colabora aí com as ações aí do movimento né a Patrícia vai passar pra mim assim como essa entrevista acabar né os links aí de denúncia né o canal nos propõe aí colocar né e também né curta esse vídeo compartilhe nas redes sociais porque essa é uma denúncia bastante importante que precisa se espalhar no Brasil e no mundo inteiro né e também né curta a nossa página do Facebook podcast mesa de debates de tudo um pouco e siga a gente no Instagram do mesa de debates então muito obrigado a todos muito obrigado a Patrícia fique atento aí a nossa programação né se vacine né vamos tentar né sair dessa de fato então muito obrigado a todos e até a próxima fui a próxima a próxima Obrigado.